No aniversário Dental Speedgraf, os parabéns são para todos os dentistas do Brasil. Pra mim? Sim, doutora! É para você e para todos os dentistas do Brasil, pois vocês nos motivam a fazer sempre melhor para a odontologia brasileira. Ai, gostei disso! Cada detalhe, sendo feito com carinho e dedicação, reflete resultados para você e para seu consultório. E ter os produtos que você mais gosta ajuda no seu dia a dia, no resultado do seu trabalho e na vida dos seus pacientes. E que receber a sua caixa é organizada, com brindes lindos e sem faltar nada, faz a diferença. E o mais importante é ter a certeza que não vendemos apenas produtos odontológicos. Vendemos saúde e sorrisos. Por trás de todo detalhe, existe uma equipe trazendo as melhores tecnologias para tornar a sua vida mais fácil. E por isso, vamos comemorar juntos, pois cada dentista nos motiva a sempre buscar promoções realmente especiais. Você merece os parabéns por ter o cuidado de manter sua identidade visual e seu consultório sempre atualizado e eficiente. E por dividir com a gente a paixão que temos em comum, a odontologia. Este é o DNA da Dental Speed Graph. Nosso maior presente é ter você sempre com a gente. E que não só no mês do aniversário, mas em todos os momentos, trabalhamos e nos superamos pensando sempre no nosso foco principal, você dentista. Dental Speed Graph. Uma dental única como você. Música